Oi galera, vejam só, dando continuidade aí a trilha pedagógica de português, temos aí gramática com mais uma vez o assunto do H inicial e o grupo CH, LH e NH, que formam aí um sonzinho no H, né? Isso, lembre-se, H não tem som sozinho, tá certo gente? Ele não tem som. Já nos grupos CH, LH e NH, eles produzem sim o som. Lembrando que na separação silábica, esses grupos aí, eles não podem ser separados, tá certo? Eles sempre vão ficar juntinhos à vogal, nunca vão ser separados, se separar está errado, tá certo? Tem uma atividade pra vocês aí na página 32 a 38, pra que vocês possam fazer, colocar em prática o que vocês aprenderam. Tem um vídeo também que eu falei justamente agora há pouco aí, ó, que vai acrescentar no conhecimento de vocês sobre o H inicial e o grupo CH, LH e NH, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá fácil essa tarefinha, tá certo? Preste atenção, H sozinho não tem som. Agrupados ao CH, LH e NH formam assim o sonzinho. CH, CH, LH, LHA, LH, NH, 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 NH. aqui pra que vocês possam fazer da página 32 a 38. Espero que vocês tenham entendido. Assiste lá o vídeo pra acrescentar no conhecimento de vocês. Cheiro pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.